Flamengo 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 Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita libra já pesou Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Ver no brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Na regata ele me mata Me maltrata, me arrebata Que emoção do coração Consagrado, nunca amado Sempre amado, mas contado É o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita libra já pesou Flamengo até morrer Eu sou Que emoção do céu Fim, que emoção do céu Fim, que emoção do céu Que emoção do céu Abertura 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 Obrigado.